Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, vou mostrar aqui a vocês como é que vocês fazem pra conseguir dinheiro infinito e XP infinito também. Vou mostrar aqui a vocês como é que vocês fazem. Vocês vão precisar vir nessa localização que eu tô mostrando aqui a vocês. Nessa localização. Vambora até lá. Chegando aqui, galera, é mesmo aqui na frente. Vou só mostrar aqui a vocês. Se vocês quiserem esse carro, galera, peçam que eu coloco na descrição. Eu já mostrei como é que vocês conseguem ele. Vocês vão falar com essa mulher que tá aqui. Falando com ela, vocês vão iniciar uma quest. E a partir daqui, galera, aconselho a vocês a apanhar o helicóptero, o tornado, o helicóptero de guerra. Eu já mostrei a vocês como é que vocês apanham esse helicóptero. Se quiserem, eu ponho aí na descrição pra vocês também. Se vocês não souberem apanhar. Apanhando esse helicóptero, galera, vocês vão vir até essa localização aqui. Eu mostrei a vocês no mapa onde é que eu tô. Tá vendo aquele estádio grande ali? Podem usar ele como referência. E aquelas duas garras de metal do estádio. O suporte, melhor dizendo, né? Que dano suporte. Então vocês vão encontrar aqui um local, galera, pra vocês pousar que seja tranquilo. Cuidado pra vocês não ser atingidos por algum carro e vocês perder o helicóptero de vocês. O helicóptero vai ser muito importante pra aqui. Eu vou colocar aqui entre esses dois carros. Isso. E fica aqui. De boa. Agora o que vocês vão fazer? Agora é bem simples. Vocês vão vir aqui nesse placar. E vocês vão dar um feedback negativo. A estrelinhas ali que eu dei foi a última. Agora vocês voltam pro helicóptero. Eu já tô levando o tiro. Sobe direto. Deixa subindo. Vocês não podem subir muito porque senão vocês vão sair da arena. E a partir daqui, galera, já tava saindo da arena. Vocês têm... Dez segundos pra poder voltar. Vocês tão vendo esses pontos vermelhos? Vocês vão atingir esses caras. Vocês têm que derrotar eles. Basicamente, o objetivo deles era vocês derrotar esses caras do... Do chão, né? Mas pronto. A gente vai usar o helicóptero. Vocês têm mísseis. Vocês têm metralhadora. É bem mais fácil. Depois que vocês derrotar. Vai dar a missão completa. Mas não termina aí. Vocês olham ali pro mapa do lado esquerdo. E vocês veem se ainda tem carinhas pra vocês derrotar. Basicamente é isso. Olha. Concluído. Beleza. Não acabou aqui. Agora vocês vão pousar de novo. E vão fazer a missão quantas vezes você quiser. E assim vocês vão ganhando XP. E vão ganhando dinheiro quantas vezes você quiser. Beleza. Volta lá. Novamente. Vocês vão dar um feedback negativo. Vem aqui. Ó. Já dei feedback. Eu dei a última estrela. Enquanto tava fazendo lodo. Fui colocando logo pra esquerda. E aqui é de boa. Agora. É só chegar aqui. Pegar o helicóptero. E mesma coisa. Beleza. Começar a atirar nos caras. Eles já tão chegando aí. Cuidado pra não sair da arena. Lá foi uns quantos. E assim vai. Vai só nos mísseis, né? Ó. Você tem oito segundos pra voltar pra arena. Você volta pra arena. E é de boa. Cuidado pra não perder o helicóptero também. Não é? Se os caras ficarem atirando muito em vocês. Vocês vão perder o helicóptero. Beleza? Então é isso, galera. Espero que essa dica seja útil pra vocês. Quero agradecer a vocês por ter assistido. Quero pedir os likes e comentários. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Falou. Eu vou nessa aí. Fui.